Bom te ver de novo, Rovai, você também, Zé, tudo bem? Boa tarde, Zé. Onde você está, Rovai? Onde você está? No hotel. É, dá para ver que é um hotel. Rovai tem Brasília, né, conexão. Você está em Brasília, não, você não, você está aí, né, nos caras. Eu estou em Fortaleza, eu vou para Brasília semana que vem, só rapidinho, só terça-feira. Essas janelas são confundidas. É, né? Legal. Olha só, a professora Lola Aronovic já é conhecida aqui nas redes, pela nossa comunidade, ativista pelos direitos das mulheres, é pioneira em denunciar o conteúdo de ódio, a misoginia nesses grupos que se escondem aí na internet, no submundo, nos chans. E agora a Lola tem convidada para participar do grupo de trabalho do Ministério dos Direitos Humanos, criado pelo governo Lula para combater esse discurso de ódio às redes de fake news. E, desde então, Lola tem sofrido ainda mais ataques. Eu queria que a gente começasse contando como que foi, após esse anúncio, né, do seu nome, para compor esse grupo mais ataques desses bolsonaristas. Está um pouco concheado, não sei se o, se o, aqui o seu som, se o Guilherme conseguia aí resolver, mas vamos lá. Lola, conta para a gente o que aconteceu depois dessa divulgação. Então, que eu saiba, está com um pouquinho de eco, não é? Quer dizer, eu estou ouvindo perfeitamente, mas espero que vocês estejam ouvindo. Então, que eu saiba, a nomeação foi publicada no Diário Oficial no dia 12 de fevereiro, né, a nomeação para o grupo de trabalho de combate ao discurso de ódio e extremismos, né, pelo Ministério de Direitos Humanos e da Cidadania. Então, foi um convite muito especial, né, que eu aceitei, do Silvio Almeida, né, o nosso querido ministro, e está cheio de gente maravilhosa, né, tem 24 pessoas, mais 5 pessoas do Ministério mesmo, né, que vão participar desse clube de trabalho. E aí, a imprensa mesmo, a mídia só começou a dar destaque sobre isso bem depois, acho que foi semana passada só, acho que foi a partir do dia 20 e pouco, né, que teve as primeiras matérias sobre o grupo de trabalho. Só que, no dia 20, eu já recebi duas ameaças por e-mail, né, e mais uma ameaça no blog também. Ou seja, eles acompanham tudo que eu faço, até se meu nome aparece no Diário Oficial, porque, sinceramente, né, quem é o Diário Oficial? Quer dizer, tirando, né, todos os órgãos públicos, que a gente sabe que isso é importante, mas, assim, no dia a dia, a gente não é o Diário Oficial, né, então, é... Mas assim que saiu meu nome no Diário Oficial, eles já me mandaram uma ameaça. Já fazia um tempinho, assim, fazia umas duas ou três semanas que eu não recebia ameaça. Então, por isso que eu acho que é por causa do GT, mas nem tenho certeza também, não sei de onde veio, né, é sempre anônimo, é sempre também, quase sempre, pelo Próton Mail, eles usam esse servidor quase sempre para mandar ameaças, não só para mim, como para um monte de gente, para ministros do STF, para vereadora, deputada, tudo que vocês puderem imaginar. É, eles têm uma fixação, né, pela Lola, porque a Lola é o que denunciou esses masculinistas, né, que estão aí. E agora, Lola, teve um caso que eu até queria perguntar para você sobre que ganhou até hoje, a palavra hoje que está no destaque no Twitter é o Campari, porque esse é mais um misógeno aí que ganhou, né, ele ameaçou uma atriz que fez uma paródia dele, que viralizou um vídeo dele dizendo que estava tomando Campari, e aí para atualizar a comunidade, aí chegou uma mulher oferecendo a cerveja, e aí ele fez um discurso que, não, isso não vai tirar, não vai tirar a minha masculinidade, vou tomar cerveja, vou tomar o meu Campari, e o termo Campari viralizou. E aí ele ameaçou de morte a menina, a atriz, que fez essa paródia. E ganhou em evidência esse termo Red Pill, que é um grupo aí de homens que estariam aí dizendo que as mulheres têm muito poder. O que é isso, Lola? Explica para a gente com esses masculinistas aí ganhando força nas redes. Me silenciaram, agora eu estou. Então, é, quando acontece uma coisa assim, como esse caso Campari, é bom e ruim, né, porque é bom porque a maior parte das pessoas fica conhecendo, né, quem são esses babacas, né, essas pessoas realmente muito frustradas, né, e bastante fracassadas. Mas, por outro, a gente faz ele crescer, né, a gente faz ele ficar mais popular e atrair mais gente para esse nicho de mercado. Não sei se ele vai ganhar mais dinheiro, mais seguidores, né, porque é isso que importa para eles. Mas é um desses caras que a gente avisa, né, a gente denuncia faz muitos, muitos anos, quer dizer, é um cara genérico, sabe? O cara pode ter muitos seguidores, mas o discurso dele é o mesmo de outros redpill, né, de outros masculinistas, é sempre a mesma coisa. Que mulher é inferior ao homem, mulher não presta, mulher com mais de 30 anos não serve, né, para relacionamento, porque já está muito velha, né, que mais? Mãe solo, mãe solteira, não pode também, de jeito nenhum, é a pior desgraça na vida de um homem, né, porque senão, como eles falam, se o homem aceitar uma mãe solteira, uma mãe solo, ele vai estar aceitando um esperma alheio, né, porque eles acreditam realmente que... É, eles falam isso diretamente, que quem faz o bebê é só o esperma, entende? Não tem a nossa participação, não vale nada mesmo. Eles realmente, eles não são muito bons em biologia, então, eles realmente acreditam que o esperma faz o homem, né, o esperma faz o bebê. Me espantou numa dessas coisas desse coach do Campari, que ele fala assim, não, mulher, você vai querer uma mulher mais usada ou menos usada? Com uma de 40, já ficou com outros homens. Se o cara tiver que escolher, ele vai escolher de 30, que ficou com menos. Cara, velho, é assim... É, eles medem as mulheres em rodadas e em quilometragem. E é sempre uma coisa bastante estranha, né, porque, afinal, se você é casada, né, e vamos dizer que você tem sexo todo dia, toda semana, sei lá, né, você vai ter uma certa quilometragem que é idêntica a uma mulher solteira, né, ou divorciada, ou qualquer coisa, que está fazendo sexo todo dia ou toda semana, não é? Não faz nenhuma diferença, assim, se a mulher é monogrâmica ou se a mulher tem vários parceiros, né? E é uma coisa tão absurda, porque, quer dizer, a gente imaginava que esse discurso estaria bem ultrapassado, esse discurso de mulher virgem, né, mas a virgindade, para eles, é muito importante. E a gente sabe por quê, né? Porque, para eles, é péssimo que exista qualquer tipo de comparação, né? São homens que realmente não sabem que existe um clitóris, eles vivem falando que mulher odeia sexo, que mulher não ama homem, mulher só ama dinheiro. Então, são pessoas que... Eu não sei realmente o que eles esperam das mulheres, né? Eles vão esperar que uma mulher que transe com eles esteja fingindo, não sei, né? Então, para eles, é bom que não tenha realmente comparação com outros homens. Muito menos com mulheres. É curiosidade mesmo, né? Quer dizer, um cara desse que quer uma mulher que não quer ficar com ninguém, provavelmente, porque ele tem até medo de ser comparado, né? Ah, o povo lá dele é assim ou é assado, ou porque o corpo dele é assim ou é assado. Ele deve morrer de medo dessas coisas. Você acha que... Eu estou aqui, eu não estou afirmando, eu estou perguntando, será que tem a ver com isso também? Essa segurança da sua masculinidade? E você que se relaciona, né? Até porque eles não te esquecem, né? Que vivem te perseguindo. O que você se sente disso, Lola? Ah, sem dúvida. A masculinidade frágil é... É uma ótima definição para eles. Porque eles partem de um conceito de que masculinidade tem que ser masculinidade tóxica mesmo. Então, o homem tem que ser o fodão, o valentão, o que trata mal as mulheres, o alfa, né? Eles ainda dividem homens em alfa e beta, né? Então, todo mundo que não... Eles mesmos são betas, né? Segundo a definição deles. Mas aí eles têm que pagar um coach, né? E pagar 2.500, uma consulta, para deixar de ser beta, né? Para conquistar as mulheres. Então, é uma coisa completamente ridícula. Eles realmente acham que masculinidade é força física, é brigar na rua, é bater, é tratar mal as mulheres, né? É não rir. Não é só não chorar. Não chorar, claro, né? Mas nem rir. O homem tem que ser sério, tem que ser cisudo, sabe? Então, é um conceito de masculinidade que, na verdade, é uma camisa de força, né? Que quais homens realmente gostam de viver com tantas regras, né? Com tantas definições. Tem que provar que é macho o tempo todo. Isso deve ser extremamente cansativo, né? Eu acho. Bom, eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Eu, por exemplo, rio muito. Eu gosto de fazer... André, acho que você tem perguntas aí. Eu estou aqui... Não, e o pior que eu estava vendo... Sabe o que eu estou achando, Loura? Que você está com o YouTube ligado. Não, eu acho que é um eco. Se você tiver um fone, melhor. Não está com a página aberta do YouTube, não? Não, não está, não. É, está dando um eco. Se tiver um fone de ouvido, se puder... Não tenho, não tenho. Então, vamos lá, eu vou ligando o seu microfone quando a gente falar, porque retorna quando a gente fala. Lola, você que acompanha, né? Esses chans, esses submundos aí de pessoas que se organizam até para fazer crimes, né? Para cometer crimes. E agora, está nesse grupo. O que você acha que deve ser feito para coibir esse tipo de organização criminosa nesses ambientes escondidos da internet? Pois é, não é nada fácil, né? Por isso que a gente está fazendo um grupo, ver o que a gente pode fazer. Realmente, são pessoas muito especialistas, né? Muito ilustres, com muita bagagem, muita experiência, pesquisas. Então, vamos ver se, sabe, sai alguma coisa boa, né? Algumas soluções, algumas saídas, ideias. Mas é difícil mesmo. Para mim, eu acho que tudo passa pela educação. Então, isso realmente é fundamental. Que a gente possa ter um espaço, né? Para que os jovens poderem discutir essas coisas, né? Discutir as vivências deles na internet. Para que um jovem, né? Um rapaz de menor de idade não seja um alvo fácil desses grupos de ódio. Porque é muito fácil recrutar um rapaz que está meio perdido, né? Por exemplo, um rapaz que gosta de games, né? Então, o cara é um gamer. Ele está num grupo para jogar, né? E, de repente, ele começa a ser... Ele começa a ouvir e ler todo tipo de discurso de ódio, né? E aí, ele vê que, para se entomar, ele vai ter que adotar o mesmo discurso. Ou, se não, ele já veio com esse discurso também. Mas é muito importante que a gente tenha um espaço para falar sobre essas coisas, né? Para mostrar que não é assim, né? Para mostrar que não faz nenhum sentido você querer virar um ícone na internet para um bando de anônimos, né? E, para isso, muitas vezes, você tem que cometer um massacre, por exemplo. Vários rituais de iniciação que eles colocam também para os jovens que querem entrar nesses grupos. Então, é uma coisa ridícula. E eu sempre bato também nessa tecla da responsabilidade das plataformas também, né? Não dá para só jogar a culpa numa pessoa particular, num indivíduo. Não é assim, né? Todo esse discurso de ódio, ele flui em algum lugar, né? E a gente sabe, tem cada vez mais estudos mostrando que as plataformas têm algoritmo que privilegia discurso de ódio, que privilegia canais extremistas, né? Então, alguma coisa tem que ser feita quanto a isso também. A gente sabe que é uma coisa muito polêmica, né? Porque a gente também não quer que plataformas, né? Que ficam nas mãos de meia dúzia de bilionários decidam, né? O que é discurso de ódio ou não, o que é aceitável ou não. Mas a gente sabe também que as plataformas vivem disso, quer dizer, elas lucram muito com o ódio. Elas nunca divulgam, por exemplo, um site feminista, um canal feminista, né? Qualquer canal de ativismo, de direitos humanos, porque o que gera engajamento mesmo é o ódio, né? Então, é realmente bem mais fácil você propor, né? Que a pessoa continue com um outro canal de ódio. Eu lembro, é até recente, que eu fui ver um vídeo meu, antigo, que era uma entrevista, uma entrevista bem longa, assim, de mais de uma hora, bem profissional, né? O pessoal veio até a minha casa, uma entrevista muito boa. E aí, porque eu estava procurando um dado que eu tinha citado e eu queria, eu tinha que ver essa entrevista. E aí, logo depois da entrevista, o primeiro vídeo que o YouTube me sugere é um canal de ódio, é um masculino, né? Com o site me difamando, me caluniando com um monte de mentiras a meu respeito. Quer dizer, essa é a primeira coisa que o YouTube vai te recomendar depois de uma entrevista séria. Em vez de, por exemplo, recomendar outras entrevistas comigo, outras entrevistas com outras ativistas, mais sobre feminismo, não, ele te leva a uma scu. Não faz nenhum sentido, né? Nem para a pessoa que está procurando, realmente, porque... Mas é isso que as plataformas nos empurram. Com certeza. E outro dia a gente estava aqui com o Torturra, né, Robay, conversando sobre isso, esse caso do coach do Campari e tal, e aí ele estava falando que hoje a gente sente que as meninas, as mulheres, elas já estão muito mais, né, conscientes, né, da sua força, do seu protagonismo, de que elas podem ser o que elas quiserem, né, as mulheres negras, principalmente no campo dos progressistas. Já existe, né, uma mudança nessa questão. Mas ele disse que os meninos estão perdidos. Por exemplo, os meninos, você acha que eles estão perdidos? Você acha que precisa ter uma... um acolhimento aí, dizer, não, como lidar com isso para explicar até e combater esse tipo de discurso, né, de que traz essa masculinidade tóxica? Meninas, eu concordo... Sobre as meninas, eu concordo plenamente, né, as meninas mudaram muito, né, elas já... elas já vêm com o discurso feminista, elas têm muito... elas são bem empoderadas, elas sabem bem o que elas querem, muita coisa mudou, e eu acho que isso prova como a gente venceu, né, porque mesmo com quatro anos de um governo fascista, anti-feminista, anti-mulher, misógino, racista, né, eles não conseguiram destruir todas as conquistas que a gente conseguiu, né, então, isso está muito firme, está muito estabelecido, a gente tem... tem... feministas em toda a faculdade, né, tem reuniões feministas, grupos feministas de apoio em todas as faculdades, até as faculdades particulares, tem escolas também, então, já tem menina de 12, 13 anos, abrindo um grupo feminista na escola dela, a gente vê como isso está muito forte, e mudou muito mesmo nos últimos 10 anos, por aí, mas, né, mas, assim, eu vejo o tempo que eu estou na internet, que são 15 anos do meu blog, teve muita mudança, né, então, isso é ótimo. Os meninos, eu não sei exatamente, porque não dá para generalizar, não dá para achar que todos os meninos... Também tem muitos meninos progressistas, né, tem... a gente vê que a maior votação do PT é de jovens, né, e esses jovens incluem rapazes, né, de 16, 18 anos, menos de 24 anos, então, então, não dá para realmente achar que esses meninos que realmente estão perdidos, que frequentam fóruns masculinos, né, fóruns Red Pill, são a maioria, porque não são, de jeito nenhum, isso aí realmente é um nicho de mercado que tem crescido muito, né, sem dúvida, né, cresceu com a ascensão da extrema-direita, né, nos Estados Unidos, aqui no Brasil também, eles tiraram qualquer disfarce, né, porque antes eles se escondiam, eles mudavam a voz, disfarçavam a voz, usavam um disfarce, usavam, sei lá, uma roupa de Homem-Aranha quando estavam fazendo o vídeo, agora eles podem fazer com a cara deles mesmo, né, e muitas vezes eles nem dependem de emprego, né, não é assim, ah, essa empresa quer ter o seu nome associada a esse cara, né, com esse discurso, então, não é mais assim também, porque o cara tem o seu próprio emprego, ele está ganhando dinheiro, né, o YouTube monetiza ele e ele começa a ganhar dinheiro com outros caras frustrantes, e de masculinidade frágil como ele, então, é, mas eu acho que conversando, assim, né, a gente, a gente consegue, tem muitos grupos de apoio também, a rapazes, né, a meninos, então, acho que, acho que dá para mudar essa cabeça. Disputar, né, essa disputa cultural aí, né, tem aqui alguns comentários, a Carmen Moretzon, punir o cybercrime evitaria crimes presenciais, isso aí, Carmen, e ela manda aqui, péssimos maridos, namorados, pais e cidadãos, e a Isabel Cristina Almeida diz, todo machista é covarde, tem medo do sucesso das mulheres sobre todas as vertentes, econômica, social, acadêmica, e a maior possibilidade, beijos de Belém, do Pará, drivo, vai, enviando novos colares, oba, a Crisabel Cristina, da Ato 2, sigam lá no Instagram, ela tem um trabalho lindo, de sustentabilidade, ela pega vidros, recicla e faz, nossa, bijuterias, colares, coisas, outras, coisas de artesanato, maravilhosos, e é Ato 2, oficina do vidro, sigam no Instagram, e ela mandou dois colares lindos, um beijo para a Isabel, lá de Belém, do Pará, e é... Qual é o Instagram dela? Ato 2. Ato 2, quem quiser comprar colar bonito, faz propaganda, Ato 2. Exatamente, é lindo o trabalho dela, e estou esperando novos colares aqui, toda vez que eu coloco, todo mundo, nossa, que lindo, e olha só, a gente está com a Yara tentando entrar aqui, está lá direto do Planalto, para falar sobre o Bolsa Família, que está voltando hoje, Lola, e o Bolsa Família é uma política que também para as mulheres foi muito transformadora, porque ao dar o dinheiro ali na mão das mulheres, isso mudou muitas realidades aí nas casas das brasileiras. Eu queria que você comentasse isso, só as impressões aí nesse resgate, o Bolsa Família é um deles, mas a gente conseguiu derrotar e o fascismo, o que você está achando desses dois governos, desses dois meses de governo Lola, e aí são as palavras finais aí nessa entrevista de hoje. Pois é, o Bolsa Família foi fundamental, é fundamental para dar poder às mulheres, para as mulheres poderem tomar poder de decisão, vocês devem lembrar, vocês que são tão antenados, vocês lembram as críticas, quando o Lula decidiu, no começo do Bolsa Família, dar para a mulher, aí foi uma gritaria, vocês devem lembrar, e a gente, claro que foi uma coisa totalmente acertada, porque a mulher é mais responsável, a mulher ela é responsável por repartir a renda da família, de gastar direito, então foi muito importante, também o Minha Casa Minha Vida, você dar a chave na mão das mulheres também é fundamental, então isso são políticas que para muita gente parece detalhes, por mais que hoje não tenha tantas críticas quanto a isso, quer dizer, os masculinistas obviamente criticam, mas a sociedade vê que isso é importante, vê que isso aí melhorou muito a vida de muita gente, então, o governo está no começo, tem dois meses, para mim está indo muito bem, quer dizer, a gente já, eu acho que a gente respira um ar diferente, só não ter que falar do Bolsonaro, ouvir o Bolsonaro e os ministros do Bolsonaro todos os dias já é, assim, uma melhora significativa, então, não dá para falar, assim, não tem comparação, você tirou uma da Maris e colocou um Silvio, um Silvio Almeida que é fundamental, que é super importante, você tirou um Ricardo Salles e colocou uma Marina, não tem comparação, então, a gente sabe que todos os ministros do Bolsonaro eram contra aquela pauta, né, que eles deveriam comandar, né, então, você tinha um ministro da Educação que era contra a educação, né, isso não acontece mais, então, a gente está vendo mudanças e eu espero que elas sejam rápidas, né, espero que elas aconteçam para a gente também becar a volta da extrema-direita em 2026, né, porque a gente sabe que mesmo que Bolsonaro tenha perdido, o bolsonarismo vai continuar bastante vivo, né, talvez quando ele começar, eu espero, né, a gente tem muita fé que ele seja preso, então, quando começarem a realmente acontecer as investigações e as prisões, eu tenho fé, aí, talvez a gente veja que, bom, talvez eles tenham até que mudar o nome, não seja mais bolsonarismo, né, que está forte, mas isso vai ser a extrema-direita de qualquer jeito, então, eu espero que aconteça e isso aí, talvez, pare um pouco, né, todos esses seguidores que a extrema-direita ainda tem, que é absurdo, né, e, bom, gente, é um prazer trabalhar, trabalhar não, estar aqui com vocês e eu tenho que ir também porque eu vou fazer BO agora, as duas, duas e meia, uma delegada me ligou hoje de manhã, né, ela falou, então, vem fazer BO aqui na nossa delegacia, tal, né, dessas últimas ameaças para que a gente possa começar a investigar, eu falei que já tinha investigação na Polícia Federal, né, mas é claro que é muito bom que a Polícia Civil também investigue, então, daqui a pouquinho eu estou indo falar. Lola, muito obrigada. Eu acho que não te falta, posso ser forte. Estamos juntos aí, Lola, um beijo, tchau, tchau, tchau.